Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz, seja bem-vindo ao meu canal. Bora para mais uma aula de aprendizagem, bora! E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre operações com medidas de ângulos. Nós vamos trabalhar agora com multiplicação, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo uma multiplicação com medidas de ângulo? Bora lá. A multiplicação, para multiplicar a medida de um ângulo por um número natural, basta multiplicar os graus, minutos, segundos por esses números. E, quando necessário, faz as devidas conversões das unidades e medidas. Detalhe, tá, pessoal? Se você não assistiu, você tem que assistir a aula de adição e subtração. Beleza? Bora lá, então? Vamos lá. Como é que eu resolvo aqui a multiplicação? Primeiro, para você que está chegando agora, nós temos aqui os 6 graus. O que a gente vai fazer assim, para ficar fácil para você entender, é como se fosse uma hora, ok? 6 graus a gente vai pensar como hora. Por quê? Porque nós temos aqui o 12 minutos, que é o do relógio mesmo. E cada minuto a gente tem que lembrar que tem quanto? 60 segundos, beleza? Uma hora, uma hora, ele tem o quê? 60 minutos, beleza? Um tracinho aqui é 60 minutos. Um minuto, nós temos 60 segundos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá resolver essa conta. De que maneira eu poderia resolver? Então, eu tenho 6 graus. 12 minutos, eu vou separar eles um a um, beleza? E 10 segundos. E eu vou multiplicar os dois, os três, vou multiplicar por 3, tá bom? Vou multiplicar cada dessas unidades aqui por 3. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 10 vezes 3 dá 30 minutos. Melhor, segundos. 3 vezes... 10 segundos vezes 3 dá 30 segundos. 12 vezes 3 dá 36 segundos. Ok? Melhor, minutos. Desculpa, um tracinho é minutos. E 3 vezes 6 dá 18 graus. Então, a resposta nossa de multiplicação... Deixa aqui que eu acabei me confundindo, mas não tem problema, não. Tá bom? 6 graus, 12 minutos e 10 segundos vezes 3 dá 30. 18 graus, 36 minutos e 30 segundos. Tranquilo, a multiplicação de graus, minutos e segundos na operação de multiplicação. Vamos ver um outro modelo, que é esse aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 4 graus, 22 minutos e 15 segundos. Beleza? E eu vou multiplicar por 4. Cada unidade, cada unidade de ângulo vai ser multiplicada por 4. 15 vezes 4 dá 60 segundos. 22 vezes 4, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8 dá 88 minutos. E 4 vezes 4, 16. Aí, você me pergunta, acabou, professor? Não. Por quê? Porque minutos e segundos eu só posso ficar no máximo até 59. Que é normal, né, pessoal? Depois de 59 minutos, vem... Você não vai falar 60 minutos, você vai falar 1 hora. Então, esse 60 aqui, ele estourou, passou de 59. Então, eu vou fazer o seguinte. Como cada minuto, 1 minuto dá 60 segundos, e é isso mesmo, 1 minuto dá 60 segundos, eu vou tirar 60 daqui. Vou tirar 60 segundos. 60 segundos menos 60 segundos dá 0 segundos, certo? Beleza. Para onde vai esse 60 segundos? Vem para cá, ó. Ele vira 1 minuto. Então, agora, eu não tenho mais 88 minutos, eu tenho 89 minutos. Beleza? E aqui, eu tenho 16 graus. E agora? 16 graus e 89 minutos. Bem, eu não posso ter 89, porque o máximo é 59. E aí, eu vou lembrar que cada grau, 1 grau, é 60 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o excesso de graus que passou. Então, eu vou tirar 60. Vou tirar 60 minutos. E aí, eu vou ter 9, vou ter 9, eu vou ter 29 minutos. Beleza? E aí, eu te pergunto. E o que eu faço com esses 60? Eu passo para cá. Esses 60 minutos dá 1 grau. E aí, a resposta nossa, eu vou somar esse nosso amigo. Como eu somei esse cara aqui. 16 mais 1, 17 graus. E 29 minutos, deu 0 segundos. Está aí a resolução do exercício. Beleza, pessoal? Aqueles que são meus alunos, eu vou deixar uma tela de exercício. E para você que está só assistindo o vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo de conteúdo. Um abraço. Fui!